Com os cachorrinhos que eu tentava alimentar na casa anterior. Mais um sorzinho aqui. Quem é você? Hum? Quem é você? Hum? Primeiro, vamos no transmito de gordurinha de bisteca. Nha-nha! Muito bom! Hum? Fiquem aí com os cachorrinhos que eu tentava alimentar na casa anterior. Aquela da qual fomos despejados. A gente tenta dar uma assistência, mas não temos muito, como sempre falam. Né, Happy? Né, Happy? Não temos muito. Né, meu doce? O vestido apareceu agora aqui. Eu não sei de onde você veio. Né? Hum? Enquanto o Britney... Para, Bi! Britney e gatinho brincam. O Pierre tomando banho e o gatinho, ele tá. É aqui. Tá com soninho? Tô tomando sol ali também. Lá vem a Tetuda procurar comidinha também. Ô Tetuda, ô neném. Vamos ver a boa comida pra você, tá? Lá vem a Happy também. Gente, aqui é uma fila de cachorro de rua. Infelizmente a gente não pode auxiliar todos, né? E aqui temos umas gordurinhas de bisteca. É assim, na panela de pressão, para fazer torresmo de gordurinha de bisteca. Tirei a borrachinha da tampa. E agora vai me apipocar, tá ligado? Ó, eu abri e tá ficando assim. E meu pratito masterchef de hoje. Grosfeijão. Torresmo de bisteca. Banana frita. Quem adivinha o que é essa verdura? Hum, hum, hum. Mostarda. Nunca comi. Pierre é que disse que estava com vontade. E achei por aqui. Primeiro vamos no transmito de gordurinha de bisteca. Nham, nham. Hum, saboroso. E agora, tudo junto e misturado. Nham, nham. Hum. Ai, meu bocão. Ai, gente, eu coloco no céu. Muito bom. É sério, gente. Torresmo, seja do que for. É tudo de bom. Peguei fatias de pão de forma. E coloquei ainda aquele franguito do dia das mães. Sim, desfiei. Eu vou fazer coxinhas de pão de forma. Se liga no movimento. Aqui eu fiz o formato mal-mino. Na verdade, a diferença entre coxinha e bolinho é o biquinho. Derretendo margarinita na frigidaira. Dourando as coxinhas de pão de forma. E cá estão as minhas coxinhas de pão de forma. E vamos experimentar. Nham, nham. Sente a suculência. Muito bom. Agora, o franguito do dia das mães acabou. Eu gosto de frango, porque é bem versátil. Dá pra fazer bastante coisas com os restodontem, restodiantidontem e assim por diante.